A praça do servidor do Superior Tribunal de Justiça está diferente. As garrafas PET tomaram conta do espaço. Isso despertou a curiosidade de alguns servidores. Que tanto de garrafa é essa? Mas foram uns desenhos muito legais. Mas elas não estão aí somente para enfeitar o ambiente. A mensagem é clara. É uma ação de conscientização para todos nós, que a gente sabe que a água é um recurso que está cada vez mais escasso. E é isso mesmo. Esta é mais uma ação da Assessoria de Gestão Socioambiental em comemoração ao Dia Mundial da Água, 22 de março. A ideia é chocar. Exatamente. Os resíduos aqui dispostos são resíduos de menos de um mês de consumo no STJ. E ainda tem os copos plásticos, que eu acho que cada um pode adotar a sua caneca. Pode trazer a sua garrafinha de casa. Você sabia que só no ano passado, a quantidade de garrafas PET utilizadas no STJ foi equivalente a 4 vezes e meia a altura do Monte Everest? E os copos descartáveis utilizados em 2015? Somado, o peso deles é igual a 4 elefantes adultos. Tudo isso sem contar que o custo de um litro de água na garrafinha é quase 500% mais caro que o litro de água do garrafão. A água tem que ter sim um nível de qualidade, mas não é o fato dela ser envasada num recipiente menor de 500 ml que ela é mais segura do que a água que vem num garrafão de 20 litros. E a AGS, em conjunto com a Coordenadoria de Serviços Gerais, tem feito inúmeras campanhas tentando transmitir ao servidor a segurança que ele precisa. Se trata de qualidade de vida. Essa ação do STJ socioambiental é também para fortalecer o combate ao mosquito Aedes aegypti. A campanha do Judiciário no combate ao mosquito traz dicas de como evitar a proliferação do inseto. Então, você já sabe, o importante é evitar desperdício e ser mais cauteloso com a água que consumimos. O Lucas entendeu a mensagem. São muitas garrafas e isso é menos de um mês de consumo de água, então realmente entregue a mensagem. Acesse o nosso site www.eis.org.br. Acesse o nosso site www.eis.org.br. Acesse o nosso site www.eis.org.br.